Eu te tiro daí e você entra para o meu bando. Só que eu não quero ser de nenhum bando pirata. Qual o problema de ser pirata? Já é conhecido como um caçador de piratas malvado. Sai fora! Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu vou continuar assim. Eu me recuso a ser um pirata. Só que eu já decidi. Vai entrar para o meu bando. Não é você quem decide isso. No próximo episódio de One Piece, o grande espadachinho, o caçador de piratas Roronoa Zoro. Eu vou ser o rei dos piratas.